Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Adição de frações com denominadores diferentes. 3 quartos mais 2 sétimos, quanto que dá? E 11 dezoito avos mais 7 dozeavos, quanto que dá? Neste vídeo apresentarei maneiras de fazer esses cálculos. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como somar duas frações? 3 quartos mais 2 sétimos, por exemplo, quanto que dá? Olha, existem duas maneiras muito populares de fazer esses cálculos. Uma delas envolve MMC e a outra não envolve MMC. Este primeiro exemplo aqui eu vou fazer sem calcular o MMC dos denominadores, sem calcular o menor múltiplo comum a 4 e 7. Como é que a gente faz, professor, sem calcular o MMC? A gente pode fazer da seguinte maneira. A gente vai colocar aqui um traço de fração, ok? E nós vamos começar fazendo o seguinte. Quanto é 4 vezes 7? Professor, 4 vezes 7 é 28. Beleza, é 28. Então, escrevo 28 bem aqui. E agora, professor, quanto é 3 vezes 7? Professor, 3 vezes 7 é 21. Ótimo! Então, anoto 21 bem aqui. Estamos adicionando. Então, vou colocar um sinalzinho de mais bem aqui. Finalmente, quanto que é 4 vezes 2? Professor, 4 vezes 2 é 8. Então, eu vou escrever 8 bem aqui. Essa parte acabou. O que a gente vai fazer agora, professor? Agora, a gente vai repetir esse denominador, que no caso é 28, e vai realizar essa adição. 21 mais 8 é igual a 29, certo? Beleza! Então, escrevo bem aqui. Professor, acabou? Acabou! Isso significa que 3 quartos mais 2 sétimos é igual a 29 e 28 avos. Nossa, professor, como foi fácil! Que bom que você achou! A gente fez 4 vezes 7, deu 28. Escrevi aqui. A gente fez 3 vezes 7, 21. Escrevi aqui. A gente fez 4 vezes 2, 8. Eu escrevi bem aqui. A gente repetiu 28 e somou 21 mais 8, 29. Esse é o numerador. E 28 é o denominador. Professor, achei muito fácil fazer assim, sem calcular o MMC. Realmente, fazer dessa maneira é muito fácil. E principalmente quando os números são pequenos. Porque aí as multiplicações a gente pode realizar tranquilamente com cálculo mental. Já sei onde você quer chegar, professor. Quando os números são um pouco maiores, talvez seja melhor saber fazer com MMC, né? Exatamente, porque, por exemplo, talvez você não saiba o quanto é 28 vezes 12 com cálculo mental. Ou 11 vezes 12, ou 18 vezes 7. É, professor, realmente eu não sei. Aí, nesses casos, a gente pode usar o MMC, professor? A gente pode sim. A gente vai trocar essas duas frações por duas novas frações em que o denominador seja o mesmo. E esse denominador pode ser usado justamente como o MMC dos denominadores diferentes que a gente tem aqui. No caso, a gente tem 18 e 12. A gente pode fazer o MMC desses dois números. Vamos fazer ali no cantinho. Você já sabe calcular MMC. O MMC de 18 e 12 é o número 36. O que isso significa mesmo, hein, professor? Isso significa que 36 é um múltiplo de 18 e 36 também é um múltiplo de 12. Mais do que isso, 36 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 18 e também de 12. Se você prestar atenção, 36 é um múltiplo mesmo de 18. Ele é duas vezes 18. E 36 é um múltiplo de 12 mesmo. Ele é três vezes 12. Beleza, professor? Então, quer dizer que o número 36 vai ser usado como denominador de duas novas frações equivalentes às frações que a gente já tinha, né? Exatamente. E como é que vai ser isso, professor? Da seguinte maneira. No caso da primeira fração, o 18 se transformou em 36. A gente pode imaginar que ele foi multiplicado por 2. Então, para descobrir o novo numerador, basta eu multiplicar por 2 também. 2 vezes 11 é igual a 22. Aqui está. No caso da segunda fração, o 12 foi transformado em 36. A gente pode imaginar que ele foi multiplicado por 3, né? A gente viu que 3 vezes 12 é 36. Então, para determinar o novo numerador, basta que eu multiplique por 3 também. Professor, aí é fácil, porque 3 vezes 7 é 21, né? Exatamente. Então, 7 e 12 avos é uma fração equivalente a 21 e 36 avos. Assim como 11 e 18 avos é uma fração equivalente a 22 e 36 avos. Para concluir, basta que a gente faça o seguinte. A gente repete esse denominador, que é 36, e faz a continha com os numeradores. 22 mais 21, quanto que dá? Professor, é fácil, dá 43. Ótimo. Então, 43 e 36 avos é o resultado de 11 e 18 avos mais 7 e 12 avos. Professor, daria para utilizar a primeira técnica sem calcular MMC nesse caso? Daria sim. Só que você ia encontrar como resultado uma fração na qual o numerador e o denominador seriam um pouco maiores. Aí, se você quisesse chegar nesse resultado desse formato aqui, você teria que simplificar a fração encontrada. Porque você faria 18 vezes 12, você faria 11 vezes 12 e você faria 18 vezes 7. Essas continhas todas, aí você ia encontrar um resultado correto também, mas aí você teria que simplificar se você quisesse exibir esse resultado aqui. Então, fazendo com MMC, nesse segundo caso, a gente trabalha com números menores, o que pode facilitar a tua vida. Professor, então quer dizer que é bom a gente conhecer as duas formas? Exatamente. Beleza, professor? Eu acho que estou começando a entender. Ah, então deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule 2 quintos mais 3 sétimos, sem fazer MMC, e calcule 15 e 16 avos mais 11 e 12 avos. Aí você pode fazer calculando o MMC ou não, o que você preferir, ok? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus